No primeiro momento, nós recebemos informação na central que havia uma vítima de disparo de armas de fogo em via pública. Chegamos no local e constatamos também com a chegada do bombeiro que a vítima já estava em óbito. A outra vítima havia sido conduzida por populares até o HRO para atendimentos. Aí chegamos no local e isolamos o local até a chegada do IGP. Olha, está sendo levantado, mas a princípio que a gente pode informar que ele já teve passagens, várias passagens pela polícia e tal. Mas isso aí agora, em minutos, a gente vai resolver. Ver as passagens do mesmo, problemas aí, o que aconteceu, nome de autor também. Em relação aos suspeitos, o que dá para falar já, Sargento? Olha, suspeitos agora, depois de alguns momentos aí, a família vai conversar, vai repassar os dados aí referentes a suspeitos e tal. E nós já temos guarnições aí à procura.